Desde o dia 1º de abril tava rolando um evento secreto aqui no Blocks Fruits. Secreto porque basicamente ele não acontece dentro do Blocks Fruits. Então hoje eu vou te explicar melhor e também vou tá te ensinando a pegar a premiação desse evento secreto. Bom, ele tá acontecendo desde o dia 1º de abril e ele acaba hoje, dia 7 de abril. Então você tem que correr hoje pra poder fazer isso daqui. É um evento que até eu particularmente não sabia que tava acontecendo e acabei tipo meio que sabendo de última hora. Então hoje eu vou dar pra vocês 24 horas pra vocês terminarem esse evento. Então vem comigo. Primeiramente é um evento que não acontece dentro do Blocks Fruits. Ele acontece fora. Então o link pra você entrar nesse evento, tá? Pode ficar seguro. Tá aí na descrição. É exatamente esse que eu mandar, tá certo? Bom, e exatamente é isso daqui, tá? Você pode clicar pra jogar o jogo. Não precisa tipo nem, né, sair. Tipo algo do tipo. Você já vai entrar aqui, ó. Vocês podem ver tudo isso daqui. Eita, começou até a tocar a música no Blocks Fruits. E aí a gente já pode basicamente, né, tirar aqui. Então, perfeito. É isso aqui basicamente o jogo. E ele é um jogo, tipo, bem diferente do que você tá acostumado. Porque ele é um jogo de conversa, né? Um jogo onde você vai simplesmente só conversar. Só que vocês sabem que a língua nativa dos criadores do Blocks Fruits é inglês. Ou seja, o jogo também vai ser inglês. Se você quiser jogar, se você quiser realmente ver aí, testar outras opções, você pode testar o que eu vou fazer exatamente pra poder te ensinar o título, né? Então, ele basicamente aqui vai ensinar pra você como você pega o seu ID. Porque, aparentemente, pegar o ID é muito importante. Então, você vai vir aqui, ó, no seu perfil. Você tem que tá vendo essa imagem, tipo, caso você use no seu celular. E você precisa pegar esse link, né? Que tem aqui o link do Roblox, users e o seu número escrito por profile. Depois disso, explica tudo aqui bonitinho e tal. Aonde você vai ver o negócio. Depois disso, você vai chegar na sua parte, aonde você vai colar este ID. Bom, basicamente, você vai ter que colocar o seu ID aqui, né? Esse aqui foi o meu, que eu acabei pegando. Eu não consegui colar o link, então eu acabei digitando. E esse aqui, eu só digitei o ID, não digitei o link. Me pediu pra fazer isso duas vezes, então eu confirmei. Ah, tá. Agora foi. Achei que ia ter que confirmar de novo, tava estranhando. E bom, como eu disse pra vocês, eu basicamente vou tá fazendo, né? Vai tá falando a história, tipo, o Encloak, há um tempo, nas terras do Bloxfruits. É um bonito jogo de Roblox, dedicado em ajudar os players. Então, tipo assim, ele vai realmente contar uma história aqui pra gente, né? Tipo, porque é um jogo de diálogo, tá certo? Então, como eu disse pra vocês, eu vou explicar apenas o que é pra vocês. É, conseguirem aí, é, tá pegando o título. Então, vai aparecer a primeira opção. Então, você tem que apertar a segunda aqui, né? Tipo, eu vou ensinar pra vocês a ordem. Não sei se tem uma outra ordem, foi a ordem que, tipo, eu encontrei, né? É, fui pesquisando em alguns fóruns. Então, aqui fala pra você ir pra primeira, tá? Então, basicamente, isso que eu tô falando pra vocês, vai ser o que vocês vão seguir, tá? É, pera. É, segundo, primeiro, primeiro. Então, close the door, ok? Então, tipo, tudo tem uma sequência pra você fazer. É, e tipo assim, o que eu vou te ensinar é só pra você poder pegar. É, acho que agora tudo que a gente vai fazer aqui é o 1, né? Até chegar no 1. Então, assim, é, você pode ler, como eu falei, mas eu não tô nada afim. E eu também não vou pular, né? Que é pra mostrar pra você como você faz isso. Eu não sei exatamente, tipo, como tá funcionando no celular. Eu acredito que vai abrir um link também, né? Pra vocês, tipo, é, do mesmo jeito. E aí, acho que você vai clicando na tela. Ó, apareceu os olhos aqui, mano. Ah, o que você está fazendo? Ah, você está jogando jogo? Oh, my God! Os olhos estão bravos. Basicamente, pelo que eu entendi, é... Tá, o primeiro... É, pelo que eu entendi, isso daqui, tipo, tudo são imagens, tipo, tiradas lá do wiki deles, né? Tipo, então, é como se fosse uma historinha, né? Do próprio jogo. Ah, vai aparecer agora o negócio de papel aqui. Tá, ainda não deu pra mim clicar. Caramba. Tá, primeiro, the paper. Tá, agora apareceu o papel. Bom, ah, eu achei que já ia começar o rolê. Bom, é, porque quando chegar no papel, a gente vai ter que, tipo, fazer uma coisinha diferente. Ó, beleza. Pra gente poder terminar isso daqui, tem todos esses personagens. Tipo, tudo isso daqui, é, são... É, tipo, moderadores aí dentro do jogo, né? Então, tipo, todos eles são pessoas que a comunidade meio conhece. Se não me engano, esse aqui é o Inloco. Esse daqui é o cara que, tipo, pra você ter uma noção, tá dentro do jogo. Ele é o cara que vende lá o... O Dragon Brief. Esse aqui eu não conheço quem é. É, esses outros aqui também não conheço quem é. Esse daqui eu sei, eu acho que é, tipo, ele que fez o pessoal da... É, tipo, ele que fez as animações da Dog. Mas os únicos que a gente precisa falar é o Hip Indra e o My Game, tá certo? Então, a gente vai falar com o Hip Indra e a gente tem que falar com todas as opções, né? É, aqui no Hip Indra, tipo, eu vou tentar fazer pra, tipo, ser bem rapidão. Mas o Hip Indra, ele não vai passar, tipo, nenhuma mensagem pra gente. Na verdade, ele vai passar só uma, né? Que você vai apertar na primeira opção. Tipo, não tem muitas opções pra você... Na verdade, eu não sei, né? Nos outros, mas o que a gente tem que fazer aqui é só entre uma... Ai, não. Deixa eu fechar aqui. Então, tipo assim, a gente só vai falar aqui só com o Hip Indra. Então, como eu falei, acho que só vai, tipo, aparecer uma vez só. Tipo, ele fazendo a pergunta pra gente. Vamos lá, Hip Indra. Hype the Indra. Nossa Senhora. Cara, pior que ele tá com o Renegante. Nossa, mano. Tipo, deve estar acontecendo uns negócios muito loucos. Mas, cara, pra gente poder ver isso aqui exatamente... Tipo... Ai! Eu cliquei no segundo, mano. Pera aí, eu vou tentar fazer de novo. Eu cliquei sem querer no segundo. Eu vou clicar no primeiro. Só tinha uma opção e eu fui lá e que... Oh, meu Deus do céu. Bom, bom que eu vou deixar essa parte, né? Tipo, por acaso de eu errar. É... Pra, tipo... Pera, apareceu outra coisa. Não apareceu? Acho que não. Bom, porque caso erre, né? Tipo, você também. Você sabe que, tipo, você pode fazer o mesmo processo que eu. Então, eu já vou refazer aqui. Ó, a pergunta sobre mim e sobre mais. Mano, parece que ele teve a mesma reação, né? Tipo, não dá pra saber. Agora eu fiquei, né? Bom, mas agora é tipo assim. Aqui no Hip Indra a gente só tem que pular. Então, eu já vou... Só confirmar mesmo, né? Porque, tipo, isso daqui eu vi num fórum. E tô acreditando no fórum, né? Porque não tem como a gente fazer de novo. Na verdade, se eu fizer de novo, eu tenho que recomeçar tudo, tá ligado? Então, assim, vou acreditar, né? Que, tipo, tá certo aí. Então... Já vou clicando aqui. Eu tenho que também tomar cuidado onde eu tô clicando, né? Porque daí eu clico na opção. É... E como eu falei, eu tô tentando não pular pra vocês pra, tipo, mostrar tudo certinho. Mas aqui, basicamente, você não vai fazer mais nada. Então, se tiver, tipo, pelo menos mais alguma tela, eu volto com vocês. Ok. Era isso mesmo. Então, a gente agora vai começar aqui com o My Game, né? E, cara, o que é engraçado é que eu acho que o Ziollis, ele é irmão do Hippie Indra. Ou é irmão do My Game. Eu sei que, tipo, tem duas pessoas ali que são meio que parentes, né? Ou se o My Game é irmão do Hippie Indra. Eu não sei. Eu sei que tem, tipo, assim, duas pessoas ali que são parentes. E, bom, com o Ziollis aqui, a gente já vai ter dois chats que vão aparecer, né? Duas opções pra gente poder apertar. Então, como eu disse, toma cuidado aí, né? Eu vou clicar aqui, que eu acho que daí, tipo... O que a gente tem que fazer primeiro é Danny aqui, tipo, a segunda opção. É... Recusar aí a proposta dele, né? Ele parece que ficou feliz de eu recusar aí. Ou eu... Né? Tá negando alguma coisa pra ele. Bom, e agora vai ter uma outra opção que eu não sei, tipo, em qual dos diálogos vai aparecer. É... No Hippie Indra acho que foi no 2. E o... Aqui também foi no 2. Será que vai ter mais algum diálogo? Vou começar a clicar aqui embaixo, né? Pra não dar nenhum... Nenhum B. Ó. Cara, isso aqui, tipo, mó... Mó, tipo, imagem de fundo. Ó, do... Do Blocks Fruits. Cara, é... Isso daqui, tipo, pra lore do jogo. Né? Tipo, essas horas que eu queria, tipo, aprender a falar inglês, né? Porque, tipo assim, acho que dá até pra traduzir isso aqui. Mas, mano... É a paciência pra você... Tá, aqui a gente tem que aceitar. Mas e a paciência? Tipo, é a primeira opção ali, tá? Mas é a paciência pra você, tipo, ficar traduzindo tudo. Ficar fazendo os rolês e tal. Eu, se eu não me engano, essa daqui, tá? É a parte que mais demora. Tá certo? Essa parte aqui do My Game. Do Hippie Indra. É a parte que mais demora. É... Até porque a gente tem que interagir com todos os personagens aí. É, na verdade, não todos, né? Mas, tipo, todas as fases. Do 1 ao 5. Tanto do Hippie Indra. Tanto do... Do My Game. Então, tipo assim, a gente tem que... Tem que sair respondendo tudo. Todos. Então, mano, demora um pouquinho. Ó, agora... Nossa, agora tá falando ele... Tipo, tá explicando parte da história do jogo. Cara, isso daqui, talvez... Talvez... Eu acho que se for muito a fundo... Talvez tenha algum spoiler, né? De alguma coisa, tipo, na fala. Tipo, ah, tal coisa vai acontecer tal coisa. Se fosse na época da raça V4, mano, eu ia destrinchar isso daqui. Bom, depois disso, a gente só tem que vir aqui, né? Apertar Next Page. Aí, agora a gente vai falar com a casinha de cachorro aqui, né? Então, eu acho que a casinha de cachorro não tem nada pra poder apertar. Então, a gente só precisa falar com a casinha de cachorro, né? Pra continuar a parte da história. Vocês podem ver que, tipo, o que aparece aqui é o Hippie Indra. Então, tipo, meio que a história vai basear nesses três, né? Tipo, os outros que estão lá só são coadjuvantes, só são figurantes, né? Tipo, não vai falar nada com eles. Então, enfim. Aqui a gente, como eu disse, não precisa... Não precisa, tipo... Acho que não tem opção nenhuma. Então, beleza. Agora a gente vai vir aqui de novo. E daí a gente vai falar com o último, que é os ioles, né? E aqui já vai aparecer, tipo, algumas opções pra gente apertar. Mas aqui são todas na primeira opção, tá? E ainda bem que os ioles não são cinco, tipo... Não são cinco fases. Accept. São apenas três, né? Então... Agora, next page. Vamos aqui de novo. Falar no segundo. Vamos lá. Aqui é o Vloecidade. Nossa, já tá ficando irado, mano. O que que tá acontecendo com ele? Caramba, ativou o instinto superior ali, mano. Tipo, como se fosse a raça V4. Tá, agora... Não. Opa. Agora a gente só tem que vir aqui e falar. Acho que aqui agora vai aparecer só mais um diálogo, né? Caramba. Ele tá... Olha, tá endiabrado o bicho, ó. Ficou nice, de boa. Aqui a gente também tem que falar assim. Bom. Aí, perfeito. Acho que agora... Aí. Quando aparecer esses três, quer dizer que tudo deu certo, né? E agora é uma parte muito importante, tá certo? Uma parte muito importante. Vai ter o diálogo dos caras aqui. Tipo, acho que meio que o desfecho da história. Aí, quando aparecer esse sapinho, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, ó. Vai continuar. E vai aparecer duas mensagens pra você na tela. Tipo, duas opções pra você poder clicar, tá certo? E exatamente o que que você vai fazer agora. Você vai ir com calma, tá? Você não vai clicar em nada. Vamos, vamos. Caramba, sapinho falador, hein? Meu Deus do céu. Cara, isso daqui eu acho que tem a ver com aquele sapinho que, tipo, tem dentro lá do segundo mundo daquela sala. Tipo, acho que tem alguma coisa a ver com isso aqui. Então, vamos lá. Perfeito. Caramba, ele ainda fala um monte. Tipo, achei que, tipo, tinha pouquinha coisa pra poder falar. E pelo que eu sei... Ah, aqui. Beleza. Depois, quando você chegar nessa parte, você vai clicar em save, tá? É... Pode clicar aqui no slot. É... Salva. E continua, tá? Return. E daí aqui você vai escolher, tipo... Você vai ter que fazer isso duas vezes. Então, primeiro você vem e escolhe a primeira opção. E nisso vai fazer o quê? Ele vai te dar um código, tá? Ele vai falar com você aqui agora. Ó, tarananananana. Ah. Pera, eu pulei o código. Pera. Ele falou o código de novo, só que eu pulei. Bom, eu tenho a tela gravada. Então, eu vou reassistir. Mas, mano... É... Tipo... É... Return my menu. Ok. É só você voltar, tá? Da parte onde você tava. Tipo, por causa que você perdeu o código. Porque aqui você pode falar de novo, ó. Ó, vai mostrar pra você provavelmente o código. Dessa vez eu não vou pular, né? Mas você pode... Ó. Pera. Redem. É... Tá. Aqui vai falar de novo. Ó. Esse aqui é o código. Então, deixa eu já salvar, né? Você vai ter que digitar. Então, você vem aqui, ó. Eu não sei se é cada um pra... Tipo, um pra cada pessoa, né? Se você quiser tentar, pode tentar, né? Porque... É... Eu já vou ter usado o meu. Tá. Então, agora você vai simplesmente pegar aqui, né? Você vai colocar o código aqui. E pronto. Sucesso, né? Eu só preciso agora ir pro terceiro mundo. Porque aqui não tem como a gente ver o nosso querido e digníssimo título, né? Então, vamos lá partir pro... Pro terceiro mundo, né, mano? Aí, aí... Aí é rolê, né? A gente precisa aqui ir pra... Pera. Pra onde? É... É... Aqui, cidade central. Tá. E aqui você já pode vir diretamente pra você poder ver o seu título, né? Que se eu não me engano é 40 e alguma coisa. Aqui, ó. É... É... April Fools, né? Que é o evento. Então, a gente já tem aqui o nosso primeiro título. Já tá ativado. Deixa eu ver. Ah, daqui a pouquinho eu já consigo 140 ali, ó. E vocês podem ver aqui, ó. Se eu digitar ali, ó. Vocês já vão poder ver, tipo, exatamente o meu título ali, ó. Piglier Devourers Worlds. Então, agora, o que a gente precisa fazer é pegar o outro código. Então, basicamente, você vai vir aqui em Load de novo. Vai aqui, clicar. E daí você só vem e pega a segunda opção aqui. E como eu falei, aí você já fica, tipo, ligeiro já, né? Ó, vai aparecer. Vai devagarinho pra você pegar aqui o código. Pra não fazer igual eu. Ó, ele vai falar o código. Ok. Ó lá. Beleza. Ele mandou o códigozinho aqui. Aí a gente vem, né? Anota. Você pode pegar aí um papel, uma caneta, né? Se você é mais old, né? E você pode estar pegando o código. E depois disso, mano, você não precisa mais, né? Voltar aqui. A única coisa que tu vai precisar fazer, tipo, é simplesmente vir no jogo novamente. Pegar aqui. Pay. Pronto. Ó lá. Já peguei aqui, ó. O Enlord Toad. E você vai ver também o nosso querido título aqui, tá certo? Então, basicamente, esses são os aí, né? É a premiação desse evento. Não tem mais nada, né? Pra você poder estar pegando. São só essas duas coisas. Mas é uma coisa bacana aí. Tipo, é algo que se você quer tentar pegar o máximo de coisas do jogo, tipo, deixar a sua conta o mais rara possível. Tipo, isso é algo importante porque provavelmente não voltará de novo. Ou talvez volte no futuro. Não sei, mas tá aí. Rapaziada, é isso, né? Corram, porque hoje provavelmente até uma meia-noite, umas 22 horas, vai estar rolando esse evento. Então, se você perder, você vai perder esses códigos. Então, rapaziada, vai lá e comenta aí, mano, quem conseguiu pegar esse código por causa do João. Tamo junto.